Olá gente bem-vindos a mais um vídeo e vamos de suco natural mas antes de iniciar a nossa receita eu gostaria que vocês se inscrevessem no canal deixasse um like e ativasse o sininho que é muito importante então vamos a nossa receita que está para lá de saudável vamos lá e hoje vamos fazer um suco para acalmar a mucosa do estômago vamos precisar de apenas dois ingredientes aqui eu tenho 100 gramas de morango congelado mas vocês podem pôr sem ser congelado e aqui eu tenho 100 gramas de abacaxi que é duas fatias de abacaxi e 250 ml de água bem gelada agora a gente vai cortar o nosso abacaxi para facilitar na hora de bater então meus amores sobre esse suco eu quero falar que ele é rico em vitamina C é um suco digestivo ele vai ajudar a desintegrar as partículas dos alimentos é bom para o intestino e também o mais interessante que acalma a mucosa do estômago então agora a gente vai fazer esse suco maravilhoso vamos lá aqui está o nosso liquidificador vamos colocar a nossa água aqui 250 ml o abacaxi já cortadinho e o nosso morango vamos bater bem por mais ou menos um minuto vamos lá batemos então aqui está bem batidinho agora a gente vai colocar num copo e eu vou mostrar para vocês como ficou cremoso e olha ó a maravilha que esse suco ficou gente olha meus amores a belezura olha aqui eu vou mostrar para vocês como ficou olha aqui ó bem cremoso uma textura bacana e agora a gente vai saborear vamos lá humm gente não precisa de açúcar não precisa adoçar fica muito gostoso eu espero que vocês tenham gostado dessa diquinha se você gostou ó deixa aquele joinha então um beijo e até o próximo vídeo olha aí fui oi 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 Tchau.